Dispulta final, partime dele e Márcio, Márcio! Dispulta final, partime dele e Márcio, Márcio! Imprevisível, já abriu a porteira, vai embora no touro! Dá um torce amargo da companhia dele, vem na mão dele, vem na mão dele! Vamos acompanhando Londrina, palmas a ele Londrina! Monster! Bora no arrogante do Ricardo Gattaz, vem da sua mão, é só aproveitar ele agora! Pega o balanço dele e Dêner, segura nele e Dêner Barbosa, recuperou a posição! Palmas a ele Londrina! Monster Energy! Já abriu a porteira, vai embora no agressor do Paulo Emílio, segura Rodolfo Alves, segura Rodolfo! Vai vir na sua mão, sai lá Rodolfo, pega o equilíbrio nele! Aí deu galera, palmas a ele Londrina! Monster Energy PBR! Isso é o Monster Energy PBR! Se ele parar ele assume a liderança, autorizou, vai embora Adriano, segura nesse touro aí! É ligio nesse touro, não pode haver erro não! Segura nele, vai dando tempo, galera de Londrina vai com ele! Palmas a ele, Adriano, bem-vindo! Monster Energy PBR! Nossa! Ao Adriano, bem-vindo! João Ander Donato vai lá, já abriu o camburão! Tá todo o camburão na xalão, vem na mão dele! Controla nele aí! Vai lá, mostra pra Londrina, pra que você veio! Palmas a ele, Londrina! Já abriu a porteira, já autorizou! O que aconteceu ali, André? Tá pronto o Luciano, já abriu a porteira a Mitsubishi, autorizou o Luciano! Vai vir no WhatsApp do Pedro Valente! Na sua mão, Luciano! É só controlar que tá legal demais! Palmas a ele, Londrina! Monster Energy PBR! Vamos ver agora, abriu a porteira, já autorizou! Vai embora, vai embora, Alex Marcílio! Vai segurando no Highlander! Tá trabalhando legal! Segurou, tá na sua mão! Vai dando tempo aí! Palmas a ele, Londrina! E aí, Londrina! E aí, Londrina! E aí, Londrina! E aí, Londrina!